O PT está absolutamente desesperado com as eleições de 2024. Isso porque a análise do PT é que nenhum grande quadro, nenhuma grande surpresa, nenhuma grande vitória petista vai acontecer no ano que vem. O PT, pela primeira vez, não vai ter candidato em várias das principais cidades do país e isso não só é uma demonstração de fraqueza do partido, que mesmo tendo o governo federal, mesmo tendo o presidente da república, mesmo tendo a máquina de todos os ministérios e colocando essa máquina em favor dos seus candidatos, ainda assim não deve ter candidatos nas principais capitais do país. E, além disso, as vitórias que deve ter com os seus aliados, são aliados que não são tão fiéis assim, são aliados que não seguem a cartilha do petismo e a gente sabe que o PT é um partido que gosta de ter o poder total, né? O PT é um partido que não gosta de dividir o poder, de formar coalizão, ele não gosta de valorizar ou dar chances para a esquerda de outros partidos vencerem, prosperarem, participarem do debate público. O PT sempre foi um partido que asfixiou principalmente os seus concorrentes dentro do campo da esquerda, porque o PT e o Lula sempre tiveram a ganância de ter todo o poder para si, todos os cargos para si, todos os ministérios para si, todas as prefeituras, o Senado, os governos estaduais. O PT sempre foi um partido hegemônico, sempre foi um partido que buscou ter o domínio completo sobre o seu campo político, mas isso não vai acontecer nas eleições de 2024. Porém, o PT tem uma esperança e nós vamos falar sobre essa uma esperança que é a única vitória que o PT espera ter como grande vitória para as eleições do ano que vem, fora as eleições que já estão garantidas, mas que são de petistas que já venceriam em qualquer cenário ou de aliados de petistas que não são tão fiéis assim ao petismo. Mas não sem antes você compartilhar esse vídeo, você clicar no sininho para receber as notificações, você se inscrever no canal, deixar o seu like para fortalecer, se inscrever no Clube MBL para receber as notícias em primeira mão. Bom, vamos fazer aqui, antes de falar qual que é o nome que é a esperança do PT para 2024, vamos falar um pouco do porquê que o PT está tão desanimado assim com as eleições de 2024. Primeiro, porque é uma eleição em que o PT não tem quadros competitivos em várias das maiores cidades do país. Vamos pegar o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o PT não deve ter candidato. O PT fez uma aliança com o Eduardo Paes. E o Eduardo Paes, vocês cariocas conhecem mais do que eu, mas não é um sujeito petista, não é um sujeito sequer, talvez possamos dizer, de esquerda. É um cara ali de centro, um cara, aliás, que tem alianças históricas no Estado com o MDB, com o Sérgio Cabral, com o Pezão. Essa sempre foi a turma ali do Eduardo Paes. Ele conseguiu sobreviver a onda de operações contra a corrupção que pegou muitos dos seus principais aliados ali do MDB do Rio e conseguiu se eleger para mais um mandato de prefeito e está com uma aliança, assim, que junta do centro até partidos que supostamente no papel, no estatuto, se dizem de direita, mas a gente sabe que não são, até o velho clássico centrão. Então, ele fez uma aliança ali para asfixiar toda e qualquer oposição à esquerda ou à direita nas eleições e está muito forte para a reeleição. Mas isso não alegra o PT, porque Eduardo Paes não é um quadro que siga a cartilha petista, não é um quadro que vai seguir o plano, o projeto de poder do PT. O PT foi obrigado a apoiar Eduardo Paes porque não tem candidatura competitiva e seria humilhantemente derrotado se não fizesse essa aliança, além, claro, de perder os carguinhos na prefeitura que tem. Lembrando que no Rio de Janeiro nós temos o nosso pré-candidato do Movimento Brasil Livre, o Pedro Duarte, que já pontua em pesquisa e que é uma esperança, um fôlego para quem não quer ficar refém de Eduardo Paes e quer ter uma alternativa à direita, liberal, para poder reestruturar e para poder trazer novas propostas para a cidade do Rio de Janeiro. Outro exemplo, João Campos, em Recife. João Campos é do PSB, atual prefeito, disputou nas últimas eleições. A gente sabe que ali, Pernambuco, PSB e PT têm uma briga histórica. Não foi diferente nas últimas eleições municipais, mas João Campos venceu. Hoje ele tem muitas chances de se reeleger prefeito da cidade, apesar de que a oposição à direita em Pernambuco, em Recife, eu sei, que eu conheço e tenho amigos políticos lá, como o Mendonça Filho, o Daniel Coelho, que eu sei que pensam e articulam uma candidatura de direita para tentar derrotar essa aliança PT-PSB. Mas o ponto principal é, o PT, vendo a força de João Campos, viu que não teria espaço para nenhuma outra candidatura de esquerda na cidade do Recife e, portanto, não vai ter candidatura própria. Mais um sinal de fraqueza. Agora, o ponto principal, a esperança do PT. O PT, apesar de, pela primeira vez na história, não ter um candidato próprio para a Prefeitura de São Paulo, como sempre teve, aliás, nas últimas eleições, o MBL, com praticamente zero de tempo de TV e zero de fundo eleitoral, conseguiu ter mais votos do que o PT, com toda a máquina, com toda a estrutura de dezenas de milhões de reais por trás do seu candidato. Dessa vez, o PT, vendo que não tem quadro competitivo, decide apoiar Guilherme Boulos. E Guilherme Boulos é a grande esperança do PT, porque a vitória de Guilherme Boulos, primeiro, diferente da vitória de João Campos, que é mais fácil, de Eduardo Paes, que é mais fácil, de outros quadros no país, cuja vitória já está mais fácil, porque o cara já está na máquina, já tem uma coligação que junta a maior parte dos partidos. Guilherme Boulos, não. Guilherme Boulos tem desafio de superar o seu próprio teto de 40% de votos que teve na eleição com o Bruno Covas, e de vencer a cidade de São Paulo, que teve praticamente três vitórias consecutivas do PSTB na cidade, afastando o PT do poder municipal. Fato é que hoje a principal esperança do PT é eleger Guilherme Boulos, prefeito da cidade de São Paulo. E eu nem preciso dizer a minha opinião, que para mim as propostas de Guilherme Boulos para a cidade de São Paulo são um absoluto desastre. E ele é o meu principal adversário na pré-candidatura à prefeitura de São Paulo. O meu grande desafio enquanto pré-candidato é superar as intenções de voto do prefeito Ricardo Nunes, porque na minha avaliação, a única chance que o Guilherme Boulos tem de vencer as eleições na cidade de São Paulo é indo para o segundo turno com o prefeito Ricardo Nunes. Por quê? Porque o prefeito Ricardo Nunes é a única pessoa que tem... E isso vai aumentar muito ainda, hein? Quando a campanha começar, vai aumentar muito a rejeição do prefeito, porque as coisas vão começar a aparecer. Vocês viram aí, quem me acompanha no Instagram, o vídeo que eu fiz ali na obra, na Avenida Santo Amaro, que é o apocalipse ali, né? Que deveria ter sido terminada ali no mês passado e ficou para setembro do ano que vem, coincidentemente na véspera da eleição, né? E a Santo Amaro é só um dos milhares de exemplos que você pode pegar na cidade de São Paulo de um monte de obra sendo feita em cima do tempo, com preço acima daquilo estimado inicialmente, com prazo gigantesco que não termina nunca e por aí vai. Pessoal, eu estou aqui na Santo Amaro, a previsão de término dessa obra era para o mês passado. A nova previsão da prefeitura é terminar em setembro do ano que vem. Então, para mim, a chance que Guilherme, e eu acho que o Guilherme Boulos sabe disso, a chance que ele tem de vencer a prefeitura da cidade de São Paulo é ir para o segundo turno com o Ricardo Nunes. Então, o meu desafio enquanto pré-candidato é ter mais intenções de voto do que o Ricardo Nunes para não deixar ele ir para o segundo turno com o Guilherme Boulos e para eu ser o pré-candidato que vai enfrentar o Guilherme Boulos no segundo turno e evitar que essas propostas catastróficas tomem conta da cidade de São Paulo. No PSOL, no Poder Executivo, a gente já conhece muito bem. Eu conheço o filho de Paraense e o PSOL governa Belém do Pará, a capital com a pior avaliação de todas as capitais do Brasil. E quem frequenta a cidade de Belém sabe o quanto ela está largada, o quanto ela está abandonada, o quanto o básico de exaladoria e infraestrutura não é mantido pela prefeitura. Muito pior, porque tem um canhão muito mais poderoso e muito mais orçamento, aconteceria com o Guilherme Boulos na prefeitura de São Paulo. Então, esse é o meu desafio. Impedir que Guilherme Boulos vá para o segundo turno com um sujeito em mais rejeição do que ele, que, portanto, dê a vitória para ele. Por isso, eu preciso ser o pré-candidato com mais intenções de voto, com mais força nessa pré-campanha, para poder ir ao segundo turno contra Guilherme Boulos e, entendo uma rejeição menor do que a dele, ter um bom resultado eleitoral. É isso, essa é a grande esperança do PT. E se a gente matar pela raiz essa esperança eleitoral, a gente consegue garantir que, para as eleições de 2026, o PT não tenha garantido nenhum grande palanque municipal. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.